Nossa candidatura é uma candidatura para valer, nós vamos disputar as eleições. Ela foi lançada antes mesmo do desfecho do processo do presidente Lula e, portanto, eu repito, ela não tem relação com o momento que o PT vive, ela tem relação com o momento que o Brasil vive. Nós acreditamos que o momento que o Brasil vive exige uma candidatura que debata um projeto de desenvolvimento para o país. Veja bem, nós temos no cenário eleitoral a candidatura do presidente Lula, que investirá certamente um grande tempo debatendo o legado, como foi o governo Lula, as conquistas que teve, etc. Nós temos a candidatura de Jair Bolsonaro, que organiza e aglutina o medo das pessoas e tenta transformar o medo legítimo das pessoas diante da crise, porque a crise nos traz medo. A quem não traz, traz o medo do desemprego. O desemprego traz o medo de não conseguir botar pão na mesa dos filhos, de não pagar a escola, de quem paga a escola privada. Então, tenta transformar esse medo em ódio. O Bolsonaro não apresenta propostas para o país. Tenta debater com os aspectos morais das pessoas e tenta agudizar diferenças entre o nosso povo. Aí depois nós temos uma candidatura de Alckmin, que tenta parecer uma candidatura de centro, mas que é uma candidatura neoliberal, que defende a diminuição do Estado, a diminuição das políticas públicas, que defende a emenda constitucional 95, que por 20 anos suspende o aumento de investimentos em gastos públicos. Vejam bem, quem quer política de segurança pública não pode defender a emenda constitucional 95. Quem quer política, quem quer creche, quem quer que o governo federal garante investimento em educação infantil e que possa as mulheres, em perspectiva, voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade, não pode ser favorável à emenda constitucional 95. Obrigado.